André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade. Eu, André Afonso Monteiro, para apresentar o programa Debate na Rio, hoje com o tema Céu e Inferno. Para você, qual a sua visão sobre Céu e Inferno? E você, amigo ouvinte, pode nos ouvir através da Rádio AM 1400, também pelo nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br. Você pode também interagir conosco pelo telefone 3386 1400 e também pelo nosso WhatsApp 98486 7733. Também pode nos assistir pelo nosso Facebook, pelo Facebook da Rádio Rio de Janeiro, através de www.facebook.com.br Rádio Rio de Janeiro 1400 AM. Você pode seguir a rádio e até receber as notificações das transmissões ao vivo. E hoje aqui comigo, Denise, Moisés Santos e Fernando Pereira. Ali na técnica, o nosso querido Michel e também no apoio à mídia ali o Caio. O Caio que todo ano tira férias, mas ele falou que agora, esse ano, ele não vai tirar mais férias não, só no ano que vem. Ele almoça todo dia e tira férias todo ano também. Amigo ouvinte, o nosso tema aqui de hoje é o Céu e Inferno na visão espírita. E nós trouxemos aqui para basear o nosso debate um artigo da redação do Momento Espírita com o título Céu e Inferno Íntimos. E diz assim o texto. Conta-se que um dia, um samurai grande e forte, conhecido pela sua índole violenta, foi procurar um sábio monge em busca de respostas para suas dúvidas. Monge, disse o samurai com o desejo sincero de aprender, ensina-me sobre o céu e o inferno. O monge, de pequena estatura e muito franzino, olhou para o bravo guerreiro e, simulando o desprezo, lhe disse. Eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Você está imundo. Seu mau cheiro é insuportável. Ademais, a lâmina da sua espada está enferrujada. Você é uma vergonha para sua classe. O samurai ficou enfurecido. O sangue lhe subiu ao rosto e ele não conseguiu dizer nenhuma palavra tamanha era sua raiva. Empunhou a espada, ergueu-a sobre a cabeça e se preparou para decapitar o monge. Aí começa o inferno, disse-lhe o sábio mansamente. O samurai ficou imóvel. A sabedoria daquele pequeno homem o impressionara. Afinal, arriscou a própria vida para lhe ensinar sobre o inferno. O bravo guerreiro abaixou lentamente a espada e agradeceu ao monge pelo valioso ensinamento. O velho sábio continuou em silêncio. Passado algum tempo, o samurai, já com a intimidade pacificada, pediu humildemente ao monge que lhe perdoasse o gesto infeliz. Percebendo que seu pedido era sincero, o monge lhe falou. Aí começa o céu. Para nós, resta a importante lição sobre o céu e o inferno que podemos construir na própria intimidade. Tanto o céu quanto o inferno são estados d'alma que nós próprios elegemos no nosso dia a dia. A cada instante, somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno. É como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível, onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros. Amigo ouvinte, nós continuaremos durante o programa a ler demais itens da mensagem. Mais importante para nós, dessa lição, é a gente imaginar como nós nos sentimos, como nós nos comportamos e como nós podemos, a cada instante, fazer essa escolha. Qual o nosso estado de alma e de espírito é que vai definir a harmonia ou o desequilíbrio que nós vivenciamos. Nós nos perguntamos, existe um céu geograficamente localizável ou existe um inferno em que a gente possa ir de acordo com as nossas experiências quando a gente desencarnar ou esse estado é de acordo com a nossa postura já nesse momento. E para a nossa primeira participação, a nossa querida Denise. E aí Denise, onde estão o céu e o inferno na nossa vida? Olá, amigos ouvintes, uma boa tarde. Como disse a lição, que é o texto, o céu e o inferno realmente estão dentro de nós. E no livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, no capítulo 3, Kardec até coloca que nós pensamos que é um espaço indefinido que circunda a Terra. Mas se nós colocarmos esse indefinido dentro de nós, nós vamos ver como nós reagimos aos eventos que surgem. Então, ocasionalmente, nós estamos assim como um monge com o propósito de mostrar tudo o que nós aprendemos na nossa caminhada e o que a doutrina nos trouxe. Mas, ocasionalmente, nós também nos distraímos. E aí, nesse momento, nós colocamos o que realmente nós somos. Então, esse ser dual, em algum momento, eu deixo o céu transparecer. É que é a minha calmaria, o meu controle. E em um outro momento, pela minha invigilância, fica sendo esse meu inferno, porque é o que eu sou. Eu sou esse ser dual. E agora, quem vai vencer? Aquilo que é o mais alimentar, né? É verdade. Para a sua primeira participação, Moisés Santos. Seja bem-vindo, Moisés. Obrigado. E aí, Moisés? Sim. Um texto muito relevante, um tema atuante para todos nós, elucidativo pela doutrina espírita. que, com seu aspecto científico, moral e religioso, e filosófico, vem nos convidar a essa profunda reflexão. Nós realmente somos os artífices do nosso destino, como diz Emmanuel. Nós criamos os estados emocionais através das nossas escolhas. E a materialidade que nós buscamos viver, o índice de materialismo que cada um de nós ainda traz, faz com que esses estados representem as condições emocionais que, quantas vezes, nós classificamos ser inferno. E tantas outras que nos julgamos estar nos céus. É aquele sonho maravilhoso que nós temos do reencontro com o desencarnado, o mentor que se aproxima de nós e estabelece vibrações bem-fazejas, que estabelece conosco condições de nos sentirmos mais animados, fortalecidos para a diversidade. Ou então, aquelas pessoas que se aproximam e nos irritam profundamente. Ou aquilo que nos incomoda, que ainda temos que descobrir dentro de nós, e por que nos incomoda, e o quanto nós nos permitimos, às vezes, manter ideias que estabeleçam a necessidade de estarmos com a razão, ou não suportarmos a ideia diferenciada do outro, não tolerarmos, vivermos nesse estado de transformação pelo exterior, nós criamos esse inferno dentro de nós. Então, vivemos de forma angustiada, vivemos emocionalmente atribulados, quando, na verdade, nós podemos usar da sabedoria do Evangelho, dos recursos morais apontados pelos ensinamentos de Jesus, para nos tornarmos realmente libertos, e consubstanciar toda essa estrutura dentro de nós mesmos, para que elas representem, então, os motivos de satisfação real, os motivos de plenitude, independente do local onde você esteja, que você estará sempre estimulado a oferecer o melhor de você, a servir, a ser útil. Então, está associada a gratidão, está associada a satisfação, ou acreditar em si mesmo para criar as condições favoráveis das nossas vidas. Então, quando nós queremos responsabilizar os outros, quando queremos culpar o ambiente, ou estabelecer regras fora de nós, nós deixamos de assumir a nossa real personalidade, o que realmente somos, o que realmente podemos. Então, ficamos realmente nessa dualidade de céu e inferno, em função das nossas escolhas. A sua primeira participação, Fernando Pereira, seja bem-vindo, Fernando. Obrigado. E também queria agradecer a todos os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, que nos ouvem nesse momento. É uma alegria muito grande poder estar aqui. Quando nós analisamos essa questão do céu e do inferno, e Kardec tem uma obra, como bem colocado pela Denise, O Céu e o Inferno, que eu considero, inclusive, a obra mais psicológica de Kardec, porque ele vem trabalhar justamente, principalmente na primeira parte, todos esses conceitos que nós temos sobre o porvir, sobre as leis de Deus, o nosso papel frente a essa lei de Deus, sobre o inferno, sobre o céu. E vem nos mostrar, esse capítulo de Kardec, essa primeira parte do Céu e o Inferno, o quanto, muitas das vezes, nós trazemos esses conceitos dentro do nosso psiquismo e acabam influenciando a forma como nós enxergamos a vida. Por exemplo, o conceito do inferno, que é um conceito muito mais presente dentro do mundo de provas e expressões, do que o conceito de céu, de paz. O Espírito passa a acreditar que ele não merece ser feliz, que ele merece sofrer, porque ele percebe os atos que ele faz e por que ele faz. Então, você tem que trabalhar muito bem essas questões dentro de você. Qual é o Deus que você realmente acredita? E no Céu e o Inferno, Kardec mostra isso. Se você acredita num Deus de vingança, você vai acreditar na vingança. E você vai se relacionar com a vida acreditando nisso, que as pessoas merecem sofrer, porque fez errado, merece sofrer. Quando Jesus, já há dois mil anos atrás, veio trazer o conceito do Deus Pai, do Deus que ama os seus filhos, então, um Deus que ama os seus filhos não vai querer que nenhum dos seus filhos sofra. Ele até permite que os Espíritos escolham o sofrimento, mas é sempre uma escolha do Espírito. Escolha essa que o Espírito pode modificar e escolher ter mais paz e harmonia na sua vida. E isso é um conceito que a gente tem que trabalhar muito na nossa mente, porque Kardec trabalha isso no livro Céu e Inferno. Então, é um livro que é pouco estudado até dentro da doutrina espírita, mas que deveria ser muito valorizado, porque está tudo ali, o conceito de céu, o conceito de inferno, a lei de Deus, o código penal da vida futura, são conceitos que são trabalhados por Kardec. Na segunda parte, nós temos os relatos dos Espíritos, onde nós vamos ver também várias coisas de Espíritos que falam como eles viveram a sua vida e como eles estavam logo após o desencarno. Sim. Essa questão é interessante e eu vou confessar que ontem eu vivi um inferno. Porque, e como a gente deixa as questões externas abalarem a nossa confiança, a nossa fé em Deus, porque é coisa simples. Tem um celular, você usa o celular, precisa do celular. O celular dá um problema, muda totalmente o seu equilíbrio. Acaba o mundo. Acaba o mundo, porque você não vive mais hoje sem o celular. Então, comecei a ficar num processo de viver o inferno. Estou sem o celular, o inferno virou, a minha vida virou um inferno, porque o meu celular deu problema. E aí, você vai levando esses exemplos no trânsito, se você pega um trânsito complicado. Então, aí você já começa, nós, de alguma maneira, ainda nos deixamos influenciar muito pelas questões exteriores. pelas questões externas. Então, a gente vai a nossa confiança, a nossa fé, a nossa tranquilidade, o reino de Deus, que é aquele local imaginário que a gente, de alguma maneira, procura, e a gente sabe que ele está dentro de nós. Então, se você já desenvolveu, via de regra, já desenvolveu uma confiança, uma paz interior, aonde quer que você esteja, você vai estar vivenciando a paz. A paz. Agora, se você estiver irritadíssimo, como é o exemplo aqui da história, exemplifica bem isso. Quando ele está irritado, ele evoca aquele inferno interior. E quando ele entra em paz, em tranquilidade, ele demonstra que é como se ele estivesse no sentido figurado no céu. Isso está bem de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo, que lá diz que no capítulo a felicidade não é desse mundo, que na verdade, quando você vê o texto, mostra que pode ser desse mundo, nós vivemos momentos felizes, lá está escrito, a verdadeira felicidade é a paz de espírito, que nós podemos almejar nesse mundo. É verdade. Eu gostaria que tenha uma questão aqui em um livro dos espíritos, questão 1012, item A. Primeiro, na 1012, Kardec faz a seguinte indagação aos benfeitores. Existe um lugar circunscrito no universo destinado às penas e aos gozos dos espíritos, de acordo com os seus méritos? E aí, na subperguntar, ele vai dizer, assim sendo, o inferno e o paraíso não existiriam, tais como o homem os representa? Porque na resposta da 1012, os benfeitores vão dizer, as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um aure em si o mesmo, em si mesmo, o princípio da sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito ou fechado está destinado especialmente a uma ou outra coisa. Quanto aos espíritos encarnados, esses são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme um mundo em que habitam é mais ou menos adiantado. E ele vai dizer que esses locais circunscritos, que a gente imagina, paraíso, céu, inferno, são apenas figuras. Porque por toda a parte, há espíritos felizes e infelizes. Sim. E aí eu gostaria que vocês comentassem, começando aqui pela Denise. Olha, você vê que na 459, também do livro dos espíritos, diz que de ordinário são eles que nos influenciam. E aqui no texto, quando ele diz assim, eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Ou seja, não é do externo que vão nos ensinar, é algo interno. interno. Então a relação que você tem, quando você... Diga o que tu pensas, que eu direi que a gente acompanha, e que são as atrações que nós teremos. Nós precisamos aprender, quando foi colocado a situação de que você é feliz ou é infeliz, dependendo do estímulo que você recebe, que aí você perde o celular, você se desequilibra, esquecendo que algum tempo atrás nem celular existia, né? Mas aí você fica desesperado... Nós somos de uma geração que não tinha... Não tinha. Mas aí você se pergunta, que tipo de espírito eu convidei para a minha casa mental? Para potencializar aquilo? Foi a perda de celular. Mais uma vez, a necessidade da vigilância. A quem eu estou atraindo? Se de ordinário são eles que vos dirigem, eu abri a porta para quem? E quando eu caio na real de que eu estou potencializando demais algo que há algum tempo atrás eu nem tinha e eu consegui sobreviver, eu mudo esse canal. Nesse momento eu mudo. E aí, de novo, quem eu convido para a minha casa mental e eu percebo na minha estrutura física a harmonia que esses espíritos estão aí, mas eles não são obsessores, permitem que nós convidemos quem nós quisermos. quem são? Quem vai ser convidado para a minha festa? E assim eles agem. Caso eles não sejam como aquilo, de novo, no texto foi colocado, eu não poderia ensinar-lhe coisa alguma. Mas tão logo foi contrariado, o Samuel passou a mão na espada e queria arrancar a cabeça do monge. Exatamente. Moisés, para a sua colocação. Quando a gente volta um pouquinho na história, no tempo, e que o homem acreditava ainda que a Terra era achatada, então existia o embaixo e existia o em cima. Isso não é perfeito. Mas do momento em que nós estamos imersos no espaço, no globo terrestre, que não é achatado, e que não existe em cima nem embaixo no espaço, então também não existe um lugar restrito para o inferno ou céu. Toda essa concepção foi criada pelo homem com a chamada ideia da educação pelo terror. Então, nós recebemos a ideia aterrorizante de uma consequência irrevogável, que seria o inferno e a condenação eterna, para que você se endireite, para que você obedeça, para que você estabeleça então uma receptividade cega. E aí criou-se então essa região com o seu ser maior como representante, criado por Deus e depois rebelado e veio justamente parar na terra para comandar e ser responsável por todo o mal que nela existe. Então, tudo isso, a doutrina vem nos mostrar que não há nenhum sentido, porque não existe o demônio, não existe um lugar restrito do universo para ser o inferno, não existe o embaixo no espaço. e também não existe o alto. Então, essa concepção de alto e baixo, de céu e inferno, ela cai por terra quando se estuda um pouco de física, quando se estuda um pouco de geologia, um pouco de astronomia, você vai ver que isso não tem sentido. Então, esse aspecto científico que a doutrina tem vem nos realmente libertar dessas concepções materialistas que nos levam a condicionamentos que não são conquistas reais. A conquista real é a educação do espírito, como você disse, que vem de dentro para fora, que estabelece dentro de cada um de nós um sentido para viver e que nós somos responsáveis por essa estrutura toda. É verdade. Fernando, o interessante é que você vê que não precisa, não precisa ter um local circunscrito, porque a história mesmo mostra que nós podemos passar do céu para o inferno de um momento para o outro. Então, nós carregamos esses estados de mente conosco, e todos nós já vivenciamos isso, aquele momento do desespero, aquele momento da raiva, aquele momento que a gente vê tudo nublado, chega até a fechar a nossa visão, a gente só consegue enxergar o alvo da nossa raiva, a gente vê o quanto a gente se sente mal, e muitas das vezes são momentos que a gente percebe que aquele momento tem uma repercussão que às vezes demora para a gente voltar aquela paz que a gente estava antes, que demora para a gente voltar. Isso que a gente tem que ter cuidado com esses momentos, a gente tem que preservar a nossa harmonia, a nossa maior conquista é a harmonia, e nós precisamos montar defesa contra a harmonia, a favor da harmonia, para não deixá-la ir embora, porque às vezes a gente sai muito bem de casa cantando, aí já começa no elevador, bom dia, o vizinho não responde, a gente já começa a enfraquecer, chega no trânsito como você bem falou, também a gente deixa a nossa paz ir embora assim de uma forma muito fácil, nós precisamos estar vigilantes, o ensinamento de Jesus do orai vigiai é justamente para isso, nós vigiarmos esses nossos sentimentos para perceber essas pequenas agulhadas que muitas vezes nós vamos sentindo durante o dia e não vamos percebendo que nós vamos enfraquecendo essa nossa disposição de estar bem, então a gente vigiando isso a gente vai perceber isso acontecendo e vai poder fazer algo a respeito e o uso da oração não como algo ritualístico mas sim como um processo para eu encontrar essa paz para que eu tenha mais paz no meu pensamento para que eu possa me conectar a essa espiritualidade que está sempre ao meu lado com os meus mentores poder me conectar a Jesus seja a prece como um veículo de harmonia na minha vida Amigo ouvinte Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Ligue e participe 3386-1400 Você pode participar também pelo nosso WhatsApp 984-867733 Lá na mesa de telefone está a nossa querida Cheilinha recebendo as ligações Você pode também participar através do nosso Facebook ao vivo facebook.com barra Rádio Rio de Janeiro Você pode mandar a sua pergunta também por ali nos assistir ao vivo aqui agora com câmeras em alta definição que o Caio Louvidenciola ele falou que é pra gente vir cada dia mais apresentável pra não assustar aos ouvintes caridade ter caridade com os ouvintes então você pode ligar e participar aqui pelo nosso Facebook Alexandra Fernandes conheço esse texto muito bom também a Cecília Pacheco estou assistindo um abraço na minha amiga querida Miranda mas a Miranda só estará na segunda-feira com o nosso irmão Eduardo Araújo Eduardo Araújo aqui o Nelson Tavares também que é do programa debatedor do debate na Rio de Segunda a Ecleia muito boa essa história Edson Dias do Posto Espírita de Caridade Bezerra de Menezes um abraço pra você Aline Carvalho Alexandre o Cristiano Moreira nosso Cristiano um abraço a todos Mauro César também assistindo Isabel Mirandela Cirlei Santos Luiz Felipe Azevedo Sandra Silva Maristela Santos Alexandra Fernandes de novo Bajão Andréa Deus maravilhoso de boa vontade Andréa Fernandes como diz a música de Silvio Sodré graça ou desgraça não é mais que um estado interno cada um traz em si o seu próprio céu ou inferno aqui a Marisa Marisa Leal abraços queridos amigos do COI estou assistindo vocês na hora do almoço um abraço Marisa amigos ouvintes nós faremos uma pequena pausa e retornaremos em instante programa debate na Rio muito bom ter você no clube da fraternidade graças a sua contribuição é que este programa está no ar pelas ondas amigas da sua rádio Rio de Janeiro obrigado obrigado um autor e ator que ressignifica a história da humanidade para falar de amor e de perdão ele revela escariotes a outra face um discípulo querido escolhido por Jesus a estratégia foi dissipada e a traição não aconteceu e o ódio finalmente em antítese possibilita ao espectador navegar num infinito véu de amor no teatro Fashion Mall em São Conrado de quinta a domingo sempre às 20 horas telefone 2422 9800 classificação 14 anos criação e interpretação Carlos Dereza todas as quintas-feiras às duas da tarde o programa quintas do Evangelho no MAP um programa que comenta as parábolas de Jesus e mostra que a caridade é sempre o melhor caminho é o MAP na Rádio Rio de Janeiro apresentação de Hernani e Iris Costa www.radiorriodijaneiro.am.br www.radiorriodijaneiro.am.br valorize sua casa e seu escritório persianas Piauí confeccionadas em PVC alumínio, madeira e tecidos com ou sem blackout dividem seu ambiente com elegância persianas Piauí também tem cortinas rolo em voal romana e japonesa se o projeto pede divisórias portas, pisos, box e forração contrate também persianas Piauí atendimento VIP consultores especializados instalação grátis e facilidade no pagamento persianas Piauí há 37 anos no mercado de decoração em interiores peça agora seu orçamento persianas Piauí.com.br ou ligue 2593-3534 2593-3534 persianas Piauí a arte de bem servir participe do domingo especial uma rede de apoio a rádio Rio de Janeiro no dia 12 de novembro das 9 da manhã e 5 da tarde no sítio Recanto de Paz rua Manuel Duarte 1426 em Mesquita e o convite da direita ao almoço adultos 15 reais e crianças de 6 a 12 anos 10 reais telefones 2791-2953 e 9 7954-1612 uma realização Umen União Municipal Espírita de Nilópolis Conheça a revista Cultura Espírita a cada mês artigos e crônicas sobre temas de diversos campos filosofia ciência psicologia espiritualidade que ampliam o nosso conhecimento e uma página especial em português em Esperanto Cultura Espírita grande circulação no Brasil em mais 18 países leia e assine Revista Cultura Espírita uma publicação do ISEB Instituto de Cultura Espírita do Brasil informações e assinaturas 2234-1060 ou pelo e-mail revistaculturaespírita arroba gmail ponto com Rádio Rio Rio de Janeiro 1400 AM A emissora da fraternidade 13 horas e 29 minutos A apresentação André Afonso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar você pode ligar e participar através do nosso telefone 3386-1400 onde a Sheilinha muito amavelmente vai anotar o seu recado a sua pergunta você pode participar também através do WhatsApp eu estava fornecendo o número do WhatsApp errado é 984-86-7633 você pode também interagir conosco através do nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br e também através do nosso Facebook Facebook da Rádio Rio de Janeiro você pode também nos assistir ao vivo nós vamos ler mais um trecho aqui da mensagem que é um artigo da redação do Momento Espírita de novembro de 2013 e ela continua a cada instante somos convidados a tomar decisões que definirão o início do céu ou o começo do inferno é como se todos fôssemos portadores de uma caixa invisível onde houvesse ferramentas e materiais de primeiros socorros diante de uma situação inesperada podemos abri-la e lançar mão de qualquer objeto do seu interior assim quando alguém nos ofende podemos erguer o martelo da ira ou usar o bálsamo da tolerância visitados pela calúnia podemos usar o machado do revídio ou a gaze da autoconfiança quando a injúria bater em nossa porta podemos usar o aguilhão da vingança ou o óleo do perdão diante da enfermidade inesperada podemos lançar mão do ácido dissolvente da revolta ou empunhar o escudo da confiança ante a partida de um ente caro nos braços da morte inevitável podemos optar pelo punhal do desespero ou pela chave da resignação enfim surpreendidos pelas mais diversas e infelizes situações poderemos sempre optar por abrir abismos de incompreensão ou estender a ponte do diálogo que nos possibilite uma solução feliz a decisão depende sempre de nós mesmos somente da nossa vontade dependerá o nosso estado íntimo portanto criar céus ou infernos portas adentro da nossa alma é algo que ninguém poderá fazer por nós então amigo ouvinte aqui através do nosso whatsapp Augusto de Irajala ele faz uma colocação porque várias religiões durante muitos anos usam o diabo e o inferno para amedrontar seus seguidores e conseguir controlá-los pelo medo onde fica a fé raciocinada ou não deixam eles raciocinarem Augusto de Irajá eu queria que a Denise e os demais debatedores também comentassem isso porque um outro ponto também é que existe esse estado de céu e inferno agora momentâneo mas a gente se pergunta quando desencarnar para onde que eu vou o sonho de muitos dos espíritos é ir para nosso lar ser recebido lá em nosso lar para uma colônia mas alguns também acham que dependendo do bem ou do mal que fizeram ou podem esperar um céu ou um inferno de acordo com as suas concepções Augusto um abraço obrigada pela participação mas nós como o texto mesmo colocou quando nós recebemos um estímulo como é que nós respondemos no caso em questão nós podemos ver a necessidade de alguém controlar o outro o medo é algo que nos paralisa ele não é racional se nós pararmos para analisar por que ter medo por exemplo de cobra a gente vive numa cidade a gente quase nem vê cobra né mas todos tem pânico de cobra então tem alguma coisa no nosso inconsciente que não responde de forma muito clara mas como o Chico também nos dava aquela aquela lição de beber água antes de responder qualquer estímulo é o tempo aquele deleizinho que nós temos a necessidade de retardar uma resposta instintiva nos faz racionalizar se nós pegarmos tudo que nos chega e nós começarmos a analisar como Kardec mesmo coloca desenvolver o discernimento vamos acertar sempre? não mas estamos num exercício às vezes nós ouvimos alguma coisa que nos contraria então nós ao invés de procurarmos analisar o que é que esse estímulo está que eu possa aproveitar desse estímulo que eu estou recebendo às vezes aqui como o texto colocou é o perdão é a tolerância não eu respondo de forma instintiva e repetindo às vezes nós queremos é dominar o outro ou até mesmo ser dominados que o resultado não nos aí nós ficamos isento deles ah eu fiz porque alguém mandou que eu fizesse e o propósito da doutrina não é esse você é responsável pelas suas escolhas até mesmo se você deixar passar esse discernimento esse exercício de que ninguém poderá fazer nada por você Moisés Allan Kardec deixou bem claro no livro dos médiuns que se existe alguém para enganar existe também alguém que quer ser enganado torna-se conivente existe aquele para enganar e existe a acomodação daquele que admitiu aquela teoria para então se justificar e se manter cômodo sem muito esforço então as promessas realizadas pelo homem mantendo através da religião humana as ideias constrangedoras pela educação do terror conforme nós temos dito anteriormente é justamente para controlar e manter os seguidores e os fiéis somando então o número é mais importante mas no espiritismo não existe essa preocupação porque a qualidade do que nós estabelecemos pelas nossas escolhas nós somos livres porém responsáveis pelas nossas escolhas até pelo que a gente aceita vindo do outro passa a ser responsabilidade nossa no momento em que faz parte também da nossa escolha então nós não podemos culpar os outros porque nos deram este ou aquele recurso não podemos condenar essa ou aquela doutrina porque foi aceita por nós e depois nos decepcionamos e ele é o culpado não é claro que há responsabilidade daquele que desvia Jesus disse isso enganar um desses pequeninos era melhor ser colocado numa dessas mós que atam os asnos que faz gerar o moinho e arremessar-se para o fundo do mar então é gravíssimo enganar um pequenino é gravíssimo claro a responsabilidade e a consequência espiritual é séria é um compromisso com as leis de Deus com a nossa consciência mas aceitar os erros é se permitir e se acomodar também a escolha é nossa então o uso da razão o sentimento a vontade de crescer de nos doarmos e desenvolver em nós mesmos os valores que são os tesouros do céu anunciados por Jesus cabe a cada um de nós sem precisar condenar ou culpar ninguém então a doutrina realmente ela é de razão ela é pelo uso da razão nós buscamos a verdade que está dentro de nós com Jesus e Augusto a palavra que você falou fé raciocinada é algo que nós devemos colocar em prática porque muitas das vezes os espíritas dizem que não acreditam no céu ou no inferno mas o céu para o espírito acaba sendo nosso lar e o inferno acaba sendo umbral se você ver como a pessoa lida com essas duas situações não tem diferença daqueles que acreditam no céu ou no inferno então você vê que a gente precisa qualificar essa nossa relação com esses ambientes agora a grande pergunta o que vai acontecer comigo quando eu estiver desencarnado isso é algo que a gente não tem uma resposta qual o sentimento que vai brotar naquele momento é revolta é raiva é incompreensão eu não vou aceitar aquela situação é apego com os meus familiares então é algo que nós devemos trabalhar na nossa mente já enquanto estamos a caminho enquanto estamos encarnados uma coisa que nós sabemos com certeza é que todos nós temos mentores espirituais espíritos que nos amam que muitas das vezes nos precederam ou mesmo que não estiveram conosco aqui como encarnados mas que fazem parte da nossa família espiritual esses espíritos estarão ao nosso lado no momento do nosso desencarne isso é uma certeza mas será que nós vamos perceber esses espíritos ao nosso lado o que é preciso nós fazermos para perceber essa assistência do plano espiritual essa é a grande questão nós precisamos através da prece através da harmonia acalmar a nossa mente nesse momento perceber o que está desencarnado acalma a mente faz uma prece do coração para se harmonizar para se acalmar para você poder entender o que está se passando com você naquele momento e para você poder perceber esse auxílio espiritual que está do seu lado isso é uma certeza todos nós somos amparados por Deus mas muitas das vezes o espírito entra numa turvação tão grande causada pela revolta que ele não percebe essa ajuda ao seu lado no capítulo é o capítulo terceiro do livro céu e inferno no item 18 Kardec ele faz uma seguinte colocação sobre o céu nessa vastidão sem limite onde então está o céu ele está por toda parte nenhuma muralha lhe serve de limite os mundos felizes são as últimas estações que a ele conduzem as virtudes lhe abrem o caminho os vícios lhe interditam o acesso e o Moisés ele tem uma passagem interessante do livro Justiça Divina sim o livro que é do Emmanuel Emmanuel Justiça Divina título Lugar Depois da Morte estudos que as pessoas faziam com Chico Xavier sobre o céu e inferno no final Emmanuel vinha psicografar e daí foi constituído o livro Justiça Divina então lá no finalzinho desse capítulo Lugar Depois da Morte nesse livro o Emmanuel disse o seguinte se você quer saber quais são as características do lugar que você habitará depois da morte observa-te a ti mesmo o que pensas quando estás a sós consigo mesmo e também o que você busca nas suas chamadas horas livres ou seja o que a gente mais gosta de fazer e o que a gente está acostumado a pensar estabelecem as características desse local então o mundo espiritual que é feito por subplanos e aí uma vez tivemos uma comparação de uma inspiração muito apropriada que nos deu essa ideia de dimensões todos conhecem as lunetas que são lentes que nos ajudam a ver próximo a lua ou outro orbe mais distante uma estrela então a luneta ela tem vários gomos e que nós podemos ao fechar a luneta ao guardá-la um gomo superior encobre o interior então os subplanos do mundo espiritual são como se fossem gomos de uma luneta que quem está no gomo mais externo pode abranger todos os outros mais internos e quem está no gomo mais interno não pode abordar os mais externos então nós vivemos aqui na terra em três dimensões o mundo espiritual começa a quarta dimensão quinta, sexta e assim por diante então o mentor espiritual que está na quinta dimensão ele está abrangendo a quarta e a terceira então ele está observando a nós encarnados e os espíritos mais próximos de nós na quarta dimensão que não estão vendo o mentor mas o mentor está nos vendo e também vendo esses espíritos então não existe a necessidade de perfurar o ambiente espiritual para atravessar uma fumaça ou algo concreto no mundo espiritual não existe essa estrutura física ela é psicofísica então o que se estabelece de conexão é o estado mental então se nós buscarmos os valores que nos planificam como o Fernando colocou muito bem que nos dão paz que nos estabelecem condições emocionais favoráveis para nós sentimos a alegria de viver estabelecendo metas de conquista buscando ser úteis buscando servir buscando desenvolver o amor ao próximo em busca da caridade no trabalho voluntário no estudo na oportunidade de servir junto aos familiares nas nossas vidas nós vamos criando dentro de nós estados favoráveis de equilíbrio que vão nos colocar nas dimensões mais elevadas mais felizes que podemos alcançar é só depende de nós é como consequência não temos que ter isso como foco mas assim o prazer de servir o prazer de ser útil até como diz a oração acreditada a Francisco de Assis Senhor faça-me um instrumento de tua paz em que momento eu vou conseguir provar que eu sou realmente esse instrumento sim acreditar em que eu sou capaz que é muito importante porque a gente olha tanto para os nossos erros que a gente acaba não valorizando as virtudes que nós temos nós somos filhos de Deus não somos vizinhos parentes conhecidos somos filhos de Deus e cada um de nós como filho de Deus tem uma potência tem capacidades que vão muito além do nosso conhecimento nós precisamos acreditar que somos capazes que só assim a gente vai desenvolver o esforço e a vontade necessária para conseguir fazer sim aqui pelo nosso WhatsApp a Mariana ela diz o seguinte o espiritismo nos mostra que não existe a terceirização de nossos destinos mas sim escolha própria diária em busca do melhor em nós a Marceolaria ela coloca difícil eu me acalmar encarnada imagina desencarnada a Bianca de São Gonçalo que bom esse céu e inferno estou adorando o programa temos e precisamos construir nosso céu hoje hoje é o dia beijos é branca ou Bianca está Bianca aqui mas na assinatura está branca e aqui pelo nosso Facebook a Tati Silva senti acolhimento e sentido quando comecei a estudar o espiritismo não consegui aceitar um Deus mal que pune Deus é amor Jesus não deu exemplo do amor lei do retorno sim colhemos o que plantamos mas maldade gratuita não gratidão por esse debate edificante o Austin Luiz também pelo Facebook debate muito bom um grande abraço para todos os debatedores e meus irmãos do Centro Espírita Filhos de Deus em Curupaitia a Vilma Santos também aqui o Mauro César Lessa temos que ter a serenidade em nossos dias César Costa também mandando parabéns aqui pelo programa Eliane Oliveira agradecendo a amiga Ana Paula que compartilhou o programa com ela a Marita estou adorando graças ao MAP que está divulgando pelo Facebook saudades do Gerson Monteiro quando apresentava esse programa abraços a todos nós também sentimos a saudade material do nosso querido Gerson mas sabemos que ele está presente conosco espiritualmente sempre não só no programa mas ainda nas atividades da rádio no ponto de vista espiritual Luisa Cortes estou na escuta amo vocês Rita de Cássia Souza parabéns vocês são ótimos paz e luz Suzy Batista Deus os abençoe Sandra Silva muito obrigado a compadre André Monteiro por ter me marcado para assistir grande beijo no coração grande beijo também Sinara de Lajeado Rio Grande do Sul estivemos lá em julho um abraço para todos os espíritas e amigos lá do Rio Grande do Sul fizemos muitas amizades lá e aqui o Eduardo Araújo amigo irmão André Monteiro os nossos queridos ouvintes estão sempre nos confundindo afinal somos irmãos gêmeos só que você é muito mais bonito risos e ele além de coordenador de programa debate na Rio de segunda-feira psicólogo também o Eduardo está desenvolvendo aqui um outro lado piadista e aqui ele manda um grande abraço aos amigos debatedores Denise Moisés e Fernando parabéns a todos pelas participações sempre brilhantes ele aproveita para fazer o marketing aproveita para informar o tema de segunda-feira culto do evangelho no lar então amigo ouvinte não percam segunda-feira programa debate na Rio com Eduardo Araújo e equipe tema culto do evangelho no lar aqui a Maíra Monteiro que pela foto não estou conseguindo identificar se é a esposa do nosso querido Gerson Monteiro é ela mesmo é ela mesmo né o espiritismo veio para acabar com o inferno Cristiane Teixeira assistindo Norma de Almeida também Heloísa Helena sobre para onde vamos fico com o Djalma Santos devemos dar graças a Deus se conseguirmos sair de casa o Eduardo Araújo Ana Maria Cruz a Creuza Oliveira minha internet está ruim não está aparecendo nada aí eu tenho que ver o que está acontecendo né a Alexandra Fernandes também recomenda a leitura do livro A Hora do Adeus de Luiz Sérgio elucidativo a Tânia Freitas boa tarde amigos falando de céu e inferno digo que vivo em um clima deste com minha mãe e um irmão minha mãe é muito complicada 75 anos e ela consegue transformar meu irmão que é dirigente de uma casa espírita a história aqui é um pouco longa e ela comenta que os dois acabam entrando em conflito e isso acaba influenciando de alguma maneira o estado de espírito muito provavelmente ela está colocando que esse conflito acaba transformando essa paz que ela procura desenvolver e aí Denise o que a gente pode colocar para essa companheira nesse sentido como ela deve se portar diante e serve para todos nós como nós podemos nos comportar ou tentar amenizar essas questões que às vezes há um conflito dentro de casa e isso acaba tirando a nossa paz a nossa tranquilidade pois é sem os estímulos nós não somos capazes do autoconhecimento como nós podemos saber que somos capazes de ser esses instrumentos da paz mediante a esse conflito que ela descreveu penso que se você se coloca qual o objetivo qual o meu objetivo é o meu crescimento espiritual o que está acontecendo assim como eu posso me envolver na desarmonia alheia eu posso também contaminá-los com a minha paz então o meu propósito em ser esse instrumento está aí é uma ótima oportunidade para eu testar por mais que eu não como o Fernando colocou eu não me reconheça capaz de mas sou capaz porque o bem tem mais energia então ao invés de eu me deixar ser levada pela desarmonia alheia eu me ligo com o meu mentor me ligo com a espiritualidade que quer a harmonia e eu consigo reverter essa situação mas para isso vou repetir aqui o conselho de Chico quando ele pedia que nós bebêssemos a água antes de agir porque é um momento em que nós entramos em oração e pedimos fortalecimento qual a melhor forma de agir e não de reagir aí eu tomo a responsabilidade que Moisés também aqui colocou das minhas ações e não vou compartilhar com a desarmonia do outro tem uma passagem de Kardec nos comentários finais da lei de trabalho que ele fala que a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos o que vem nos mostrar muitas das vezes que nós nos habituamos a perder a paciência muito facilmente a nos irritar a achar que não somos capazes nós nos habituamos a isso por isso nós viemos parar no mundo de provas e expiações está na hora de nós usarmos a educação e a vontade para nós criarmos novos hábitos vai ser difícil no começo? com certeza porque eu me habituei com o hábito antigo mas eu tenho que fazer o esforço a disciplina para criar novos hábitos dentro daquilo que eu quero que a Denise falou o objetivo teve uma pessoa aqui que colocou eu como encarnado não consigo não consigo me acalmar mas eu sou um espírito mas eu não posso deixar de lembrar ou de fazer o exercício de me reconhecer como espírito eu estou me manifestando nesse corpo mas eu sou espírito então eu tenho que fazer o exercício eu como espírito procurar me acalmar mediante os eventos e a Tânia ela está um pouco nervosa com essa situação e ela pede até como é que a gente as palavras de ajuda você tem que fortalecer intensificar cada vez mais o culto do evangelho no lar os pensamentos positivos eu não sei qual é a sua religião que casa que você frequenta mas colocar os nomes das pessoas na radiação a água fluidificada enfim são a prece as orações diárias e entender que nesse conjunto de provas expiações de reencarnação a família reúne aqueles espíritos que precisam desenvolver a paciência entre si o amor fraterno a gente não sabe quais as condições desses laços espirituais que unem vocês três pelo que você coloca aqui mas me parece que vocês têm um compromisso e você tem que fazer o melhor que você pode é lógico que cada um tem o seu limite mas você tem que fazer o melhor para amenizar as dificuldades que existem e como foi a Denise que colocou agir ao invés de reagir porque quando a gente reage normalmente a gente devolve muitas vezes na mesma moeda no mesmo grau de intolerância de nervosismo então você faz a sua parte a sua parte é você tentar influenciá-los de uma forma positiva como alguém também aqui colocou a Denise mesmo influenciá-los de uma forma positiva então você leva a sua paz e se protege para não se desequilibrar diante das dificuldades e às vezes o silêncio é uma prece Jesus Gonçalves deu uma comunicação dessa na casa Espírito do Senhor e nos deu essa orientação silenciar mais servir mais renunciar mais orar mais amar mais porque nós não precisamos estar com a razão nem precisamos depender do humor do outro para estabelecer o nosso então com essa consciência nós podemos agir de forma mais significativa e oferecer contribuição melhor e lembrando sempre lógico que a gente não está aqui vivenciando a sua experiência mas os espíritos colocam para nós que não existe nenhuma prova ou expiação que a gente não tenha condições de levar até o final que a gente tenha assistência material e temos também assistência espiritual dos nossos benfeitores então aonde aí no seu lar com certeza tem um anjo guardião tem um benfeitor espiritual que está ajudando isso serve para todos nós nas dificuldades que nós estamos vivenciando muitas vezes a gente se desequilibra mas a gente tem que lembrar que a gente está recebendo todo o amparo da espiritualidade e que estamos aqui cumprindo uma programação espiritual muitas vezes elaborada por nós mesmos antes de reencarnar então amigo ouvinte nós encerramos o programa de hoje mais participações aqui que a gente não conseguiu citar mas desejando a todos muita paz em seus corações e coloquem esse céu que existem dentro de vocês para fora influenciando a todos que estão ao seu redor muita paz debate na Rio Rádio Rio de Janeiro